Senhoras e senhores, vocês pensaram que não ia voltar, mas sim, é o Tigre Mendes está de volta, estamos de volta com o FC4, desculpe esse intervalo sem ter feito, sério, eu devo explicar sonhos, né? Tem uma novidade, mano, tá na ponta da agulha, é assim que fala? Mano, tá muito, tá muito na beiradinha, eu quero muito compartilhar, quando eu compartilhar essa novidade com vocês, vocês vão entender o porquê que atrasou, certo? Mas, tem motivo, tá? Enfim, a gente vai conversar em breve o isso, eu não posso falar ainda, mas eu vou falar, tá? Além do que, eu tinha falado naquele outro episódio que eu ia parar dependendo do feedback, o feedback não foi tão legal assim, mas eu acho que a gente ainda pode recuperar, até porque é um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que eu queria produzir a longo term, sabe? Tipo, ficar meses jogando o FC, fazendo luta online, testando, se obviamente a EA manter o jogo atualizado, o que eu acho que vai, certo? Então, é isso que eu queria acreditar, que talvez a gente consiga produzir conteúdo por mais tempo e não só, tipo, uma campanha. Mas a gente vai vendo junto, a gente vai assistindo junto, enfim, vocês terão novidades em breve aí. Vocês vão entender, eu juro que vocês vão entender. Enfim, vamos que vamos voltar. Temos luta essa semana contra CM Punk, que é esse americano, 3 estrelas, o Wrestler. Eu poderia descobrir mais coisas sobre ele, mas o que eu preciso saber mais é que ele é o Wrestler. El Tigre Mendes está de volta, é lógico. Ô, caralho, fiz no lugar errado. Já estou no meio do treino, estou quase indo para a luta, eu só queria mostrar para vocês que eu estou praticando um pouco mais UFC. Mais UFC, eu estou praticando um pouco mais luta de chão, né? Então, wrestling e jiu-jitsu brasileiro também, porque estava sendo o ponto fraco do El Tigre, então a gente está tentando melhorar isso. Eu sou um striker muito forte, então a gente não precisa se preocupar. Deixa eu ver qual é o desafio desse treino. As 7 quedas de single leg. Essa aqui, ó, de single leg. Uma só, suave. Então, assim, eu estou pegando um pouco mais. Eu fiz algumas lutas de... Eu vou jogar aqui, ó, para 100 quilos. Aqui eu tenho uma finalização boa, que é a finalização de... Opa, não tem ainda? Por que não entrou? Espera aí, deixa eu jogar 100 quilos aqui. Joguei 100 quilos. Por que não tem? Não, norte e sul. Não, norte e sul não vai ter finalização. Ah, eu tenho que dar uma montada nele. Espera. Opa, vou jogar para a minha quadra. Dar uma montada. Montar interno nas... Não, norte e sul não. Hum, coloquei errado. Cacete. Caralho. Preciso fazer um treino de jiu-jitsu, mano. Para aprender um... Para aprender um... Olha agora. Push sprawl. Push sprawl. Eu tenho que aprender as finalizações dele. Aqui, ó. Jureiro na barriga. E agora, ó. É o tipo de coisa que eu tenho que fazer na luta, tá ligado? Porque eu sou a striker, mas eu consigo finalizar, tá ligado? Enfim, em suma, como a gente está falando de MMA, né? Mixed Martial Arts, como o próprio nome fala. Não adianta eu tentar ficar só com uma estratégia de luta, tá ligado? Eu já sou um striker muito bom. Então, no strike, se eu conseguir, assim, né? Das minhas habilidades, é que eu tenho mais, né? A de strike. Enfim, então o que eu fiz? Eu joguei com os lutadores brasileiros. Eu peguei um dos lutadores brasileiros para aprender o... Caralho, o cabelo tá foda, né, mano? Eu aprendi com os lutadores brasileiros algumas técnicas aí de chão mesmo, tá ligado? Nesse UFC, eu ainda não tinha parado para treinar. Então, deu uma treinada. Consegui ganhar agora as lutas do UFC normal. Se eu pego algum brasileiro bom de jiu-jitsu, eu consigo vencer qualquer um dos bots no primeiro round com finalização. Então, esse era o plano, tá ligado? Era melhorar nas finalizações. Vamos ver o que vai acontecer. É um wrestler que eu vou enfrentar, então no chão não vai ser um grande problema. Deixa eu promover só a luta. Então, assim, não acho que eu vou sofrer, tá ligado? Tipo, mais no chão. Ainda não é o ideal que eu lute no chão, tá ligado? Mas se for para o chão, eu acho que eu consigo me virar. Eu só preciso aprender umas finalizações melhores e tal. Mano, nada demais. Deixa eu ver só se eu tenho como evoluir um pouco mais, porque eu ganhei bastante pontos. Eu fiz, ó, tô com 50 pontos, velho. Talvez até compense, mano, eu fechar um pouco mais de luta no chão, tá ligado? Golpe no chão, não. No caso de defesa de finalização também não. Eu preciso tentar, velho, por baixo no chão, que seria onde os caras me pegariam. Deixa eu ver como eu tô de luta em pé, mano. Ó, a minha força e velocidade do chute estão bem, tá ligado? Eu poderia, tipo, mano, deixar meu chute ainda mais rápido, tá ligado? E ainda mais forte. Meu soco também eu poderia upar o... Ah, mano, eu posso upar o soco também, velho. Deixar meu soco um pouquinho mais forte, mano. Porque é o que eu quero. Eu quero lutar em pé, tá ligado? Depois de um tempo eu vou começar a distribuir isso um pouco mais pra gente... Pra gente conseguir acertar mais nas lutas de chão, tá ligado? Enfim. Espero que vocês gostem. Se vocês querem mais UFC, não esquece de deixar o seu like. Vai ter conteúdo, não vai ser numa cadência muito alta. Porque eu quero produzir outras coisas aqui também. Além do que, tá muito difícil conciliar... Ah, eu não posso falar muita coisa, senão eu vou vazar o que não pode. Vocês terão novidades em breve, tá? Sobre o conteúdo. É que é foda. YouTube, mano, você tem altas e baixas, tá ligado? Tem época, mano, que eu desanimo de produzir conteúdo pra cá, tá ligado? A plataforma não tá legal. Mas... E aí é meio osso de manter. Então eu peço desculpa pra vocês, porque vocês ficam sem conteúdo quando eu faço isso, tá ligado? Mas... Acho que a gente vai conseguir acertar as coisas. Noi, já? E eu quero muito conseguir estabilizar minha rotina pra conseguir manter dois vídeos por dia. Que eu não tô conseguindo montar já. 11 e 23, né? 19 e 23. Que é só o período da noite, pra vocês passarem a noite com o Patifão. E depois de um tempo que eu conseguir estabilizar isso, jogar um terceiro vídeo de manhã também, 11 da manhã. Mas a gente vai conversando com o tempo aí, como que pode funcionar isso, certo? Beleza. Tirar a música. Agora é hora do foco. Espero que vocês gostem. Quem acredita, já manda no chat. É o tigre! Eu tinha que fazer isso? Vocês não tinham visto um cenário novo, né? Tem uma lareira. Cara da riqueza, né, chat? Fazer o quê, velho? Vambora. Ai, ai. Vamos aí. As lutas estão começando a dar um publiquinho, mano. Tá tendo uma galera já. Mano. É um wrestler. Ele vai tentar me agarrar. Ele vai tentar me levar pro... Ele vai tentar me travar, tá ligado? E é isso que eu não posso deixar acontecer. Eu preciso esperar ele baixar a guarda e encaixar uns belos chutes nele. Ó. Patife! É o tigre Mendes! Está! Está! Calma. Encaixei. Encaixei outra. É isso aqui, ó. Calma, calma, calma. Sem gastar. Uou, 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 errei, errei, errei. Calma, calma. Hum, não posso errar chute, hein, mano? Preciso dominar o cinto do octago, não vai? Não vai. Caralho, como assim o juiz encerrou essa luta, mano? Calma. 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 O cara é lento pra cacete, mano. Lento pra cacete, mano. Lento pra cacete, irmão. Lento pra cacete, irmão. Que? Ele tentando me finalizar, velho. O maluco não está nem conseguindo se manter em pé. Ele tentando me finalizar, irmão. Deixa eu manter um pouquinho de vigor guardado aqui. Eu vou tentar manter a levantada agora. Vamos sair dessa aqui, porque, mano... Esse que é o problema, o maluco é chato, mano. Mas tudo bem. Ele vai travar essa luta aqui. Calma. Levanta, vai. Me levantou. Está em choque. É isso aí. É o mínimo que eu sei de jiu-jitsu é isso, tá ligado? Pra conseguir deixar o maluco numa situação... Espera, eu quero jogar ele pra guarda fechada. Mas não vou conseguir. Deixa eu ver se consigo levantar. Não vou conseguir. Isso é em vigor. Fudeu. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Beleza. Não, o round é meu. Round é meu. Regacei, regacei. Eu, naquela previsão, se não me engano, joguei nocaute no terceiro round. Olha, ele é lento, 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 pesado, mas ele conseguiu me levar pro chão. Como eu tô um tempo sem jogar, eu não tô defendendo muito bem as tentativas. Mas eu peguei um pouquinho de chão e eu vou continuar treinando o chão, velho. Ai, ele vai jogar pro chão de novo, velho. Só levanta, só levanta, só. Ele tem que estar... Eu vou puxar a chave de braço, foda-se. Puxei. Ele vai escapar, mano. Tô querendo tentar levantar, calma. Não vai conseguir me finalizar. Ele tá muito sem energia, ele tá todo zonzo, mano. Ele não vai conseguir me finalizar. Ele vai ficar tentando inutilmente aí. Só que eu preciso que ele gaste o vigor dele. Pera, eu preciso jogar pro Sprown. Deixa eu jogar pro Sprown. Não, não vai deixar ele levantar, não. Pera, eu tô muito sem vigor, velho. Ele tá zerando meu vigor, mano. É que eu tô resistente, tá ligado? Ele me bateu muito pouco pra tentar me finalizar. Eu vou fugir. Não vai deixar, mano. Eu tô sangrando muito, mano. Olha, agora ele tá com menos vigor que eu. Ele tá mais fácil ainda de resistir. Mano, eu preciso sair daqui pra uma levantada, velho. É, o que eu vou ter que fazer, tá ligado? Eu vou ter que... Ele vai tentar de novo, mano. Ele vai tentar me derrubar de novo. A chance dele ganhar é me levar pro chão, tá ligado? Calma. Calma. Ah, de novo, ó. Levanta, 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 gacete! Não vai levantar, mano. Não vai levantar, mano. Vamos lá, galera! Back mount, agora? Shhh! Bem, você sabe, eu não gosto muito do giro, mas ele vai começar a tentar tentar atacar um rear-naked choco, e é exatamente o que ele está fazendo. Ai, ai. Ele está fazendo um bom trabalho relaxando. Agora ele tá bem. Agora ele tá escando. Não vai levantar, mano. Olha, ele não deixa eu sair da posição, mano. É isso que é foda, velho. Não dá pra fazer jogar striker nesse game, mano. Eu não tenho como fugir disso aqui, tá ligado? Eu preciso treinar muito mais jiu-jitsu, tá ligado? Vai tentar de novo. Ele não consegue me finalizar. Eu vou ganhar nos juízes, tá ligado? Deixei ele zonzão. Eu vou ganhar nos juízes, mas eu não queria. Eu queria muito nocautear esse maluco, velho. Quanto mais a luta passa, mais eu quero nocautear ele, mano. Não tenho vigor pra resistir de novo. Tô bem fudido pra defender isso aqui, mas vai dar tranquilo. Cara, vai me segurar mais 45 segundos assim, velho. Luta feia do cacete. Ele não consegue, mano. Não chega nem perto de me finalizar, velho. Mano, é o treino, velho. Eu tenho que treinar jiu-jitsu, mano. Eu tenho que treinar defesa no chão, tá ligado? Pra conseguir sair dessa situação, mano. E é o foco agora, tá ligado? E aí tá entrando, tipo, mudar de posição pra ganhar ponta e tal. Não tem o que fazer, mano. Foda, né, mano? O bagulho tá me levando só pro jiu-jitsu. E eu só luto contra o Wester, tá ligado? Os três rounds eu fiquei beirando o nocaute do maluco e não consegui. Ah, esse foi o segundo round só. Mano, eu pensei que eu tinha perdido. Eu vi o cara comemorando, apareceu Continuar e Revanche. Mano, eu pensei que eu tinha perdido, velho. Eu pensei que eu tinha perdido, velho. Você tá maluco? Que choque, tiozão. Caraca, mano. Vamos pra próxima. Mano, eu tinha certeza que eu tinha perdido, velho. Eu fiquei em choque agora, mano. Mano, eu pensei de verdade que o game ia me eliminar, mano. Que ele ia dar vitória pro cara. O maluco todo comemorando. Mano, não lutou nada, fila da mãe. Caraca, tio. Que susto, velho. Mano. Mano, acertei muito. Acertei muito. Nossa. Eu pensei que eu ia perder. Ah, deu voo, deu voo, deu voo. Cara. Vambora. Temos oferta de luta novamente. Mais uma expectativa muito baixa. Cinco semanas de treino. Ai, o 191. 23 anos, 77 quilos. Peso médio brasileiro. Deve ser jiu-jiteiro também. De novo, mano. Mas o que a gente vai fazer, mano? Eu preciso aprender a luta de chão, tá ligado? Tipo, e aqui fora no mundo eu já sei. Mas lá eu não tanco. Vamos só descobrir um pouco dele. Vamos assistir uns vídeos. Tenho 100 pontos pra gastar aqui. Eu vou gastar 30 nesse. Bom, a nota dele é muito baixa. O estilo de luta dele, jiu-jitsu. Levar pro chão, né, mano? Não tem o que fazer, velho. E eu vou ter que treinar. Eu tenho 50, mano. Dá pra fazer um de 40 e uma divulgação da luta. É Brasil e jiu-jitsu, mano. Brasil e jiu-jitsu e wrestling, mano. Tentar fazer o máximo de ponto que eu conseguir, tá ligado? E esse máximo de ponto que eu conseguir vai ser os pontos que eu vou ter que levar. Ah tá, eu tenho que me defender de transição. Vai, me derruba. Manter o R2, pressionar a direção em que ele tem tal movimento. Aqui, ó. Não, errei. Calma. Deixa eu ficar fazendo transição aqui pra pegar a skill de transição, tá ligado? Tentar a levantada. Vai, leva ele pro chão. Beleza. Meia guarda. Eu vou tentar rotacionar, tá ligado? Bastante. Acabou o vigor. Segura. Eu quero também, mano. O cara não deixa, mano. O final doido tá falando. Melhor essa posição, mano. Eu não consigo, ó. Tudo bem. É foda, é foda, mano. Porque, tipo, eu não fiz nada da build pensando nisso, tá ligado? Eu pensei que eu fosse conseguir evitar a luta de chão. A real é que eu não consegui. E agora eu vou ter que distribuir ponto. Isso é foda, mano. Vamos divulgar um pouco nas redes sociais sobre a luta. Eu preciso arregaçar nessas lutas, tá ligado? Eu preciso fazer também uns bagulhos que aumentem a minha popularidade com mais impacto, manja? Rede social, vambora. Já ameacei o Walmart, já? Mano, cinco semaninhas, velho. Cinco semaninhas, full jiu-jitsu, full treino de chão. É o que eu vou enfrentar, tá ligado? Finalize na posição dos 100 quilos. Beleza, essa é dificinha. Vamos lá. Mas acho que quando é a primeira tentativa aqui, o jogo facilita, tá ligado? Aí depois quando vira treino livre, ele dificulta. Tá. Posição dos 100 quilos. Vamos já cair. Me joga pra meia guarda. Opa. Oh, caralho. Pera. Joga ele pra guarda fechada. Joga ele pra guarda fechada. Pera. Guarda fechada. Oh, caralho. Ele tá me deixando levar. Não. Vai, vai, vai. 100 quilos. Vai, 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 vai. Me aguarda, me aguarda. Aí monta... Não, montada não. Ai, ai. Queria levar pra 100 quilos. Não tá me deixando, né? Norte Sul, eu quero levar pra 100 quilos. Pera, eu não tô entendendo. Não deu. Pelo menos... Ué, eu não entendi. O que eu fiz de errado? Chate, será? Eu tentei jogar pra 100 quilos, mas ele não me deixava tentar finalizar a 100 quilos. Porque talvez eu não tenha uma finalização de 100 quilos. Isso foi ruim porque eu não ganhei ponto. Eu precisava daqueles pontos, mas... Fazer falta, né? A playlist é minha, tá? Eu tirei as músicas do jogo pra, enfim... Vocês estão ligados que o bagulho é louco? Mano, 45, velho. Posso fazer um de 10 pra 55. Eu precisaria fazer mais um de 45, mas não vai ter, né? Tem, ó. Porque se eu não fiz... Mantenha a montada frontal por 3 segundos. Beleza. Facinho até. Montada, eu fico... Eita, caralho. Montada frontal. Só pra confirmar aqui. Montada frontal. Que medo que vai aparecer no Google. Jiu-jitsu. Deixa eu ver qual que é. Beleza, já sei. Vambora. Só que eu preciso derrubar, velho. Pai de me derrubar, irmão. Preciso primeiro puxar pra meia guarda. Agora montada. Beleza. Ó, essa era a posição 100 quilos que o jogo queria que eu levasse, né? Não, nessa aqui não. Peraí, 100 quilos é deitado no maluco ali pela lateral. Essa aqui, ó. Essa é a 100 quilos, mano. Eu não sei o que ele queria que eu fizesse aqui, tá ligado? Deixa eu rotacionar pra caralho aqui. Aqui, ó. É exatamente o que eu preciso treinar, tá ligado? É essa passagem, mano. Acabou o vigor, já. Ah, essa hora é foda, mano. O cara impede todos os seus movimentos, mano. Ah, mano. A luta de chance de jogar é muito osso, velho. Fora que eu não tenho nem ponto pra isso, tá ligado? Mas agora acho que eu fui bem. Peguei mais oitinho, mais cinco. Tô com treze. Preciso bater na casa dos trinta ali pra poder colocar ponto no jiu-jitsu. Foda, né, mano? Eu vou falar pra vocês, velho. Porque, tipo, é que nem na vida real, tá ligado? É você, mano. Nunca ter, tipo, treinado um bagulho. Eu fiz meu boneco. Ele tem medo de treinar baixos com animais de pelúcia. Várias pessoas aí queriam chamar o Ibama. Jamais. Ele é um tigre. Ele tem a alma de um tigre. Vocês entenderam tudo errado nos outros vídeos. Vou fazer aqui aquela publicaçãozinha nas redes sociais. Aí, Juan Marcinho, se liga. A parada tá feia pra você, meu parceiro. Próxima semana. É, mano. Zé, é o tryhard aqui, mano. Vamos que vamos. Mais treininhos, mais treininhos. O que que é? Não, vou mandar mais treininhos, mano. 50 pontinhos no jiu-jitsu. Vamos que vamos. Cara, é isso. O wrestling vai ser sobre manter o controle. Clinch, agarrar, tal. Mas, mano, eu preciso de transição, velho. Finaliza na guarda fechada por cima. Ai, filha da... Mano, é um treino, irmão. Ô, 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 ô. Que isso? Guarda fechada por cima. Calma, vai. Meia guarda. Vai, 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 vai. Não, eu não queria... Eu queria guarda fechada. Filha da mãe. Não vai me deixar. Vai, vai, vai. Puxa pra meia guarda. Montada. Aqui, ó. Essa aqui, não é? Não viu o que ele pediu? Guarda fechada por cima. Na posição da guarda fechada, mantenha ele pra tentar... Guarda fechada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Me lasquei, não vai dar pra fazer esse ponto, não, mano. Ele vai acabar, eu tinha que estar por baixo, mas ele tá falando que eu tinha que estar por cima, velho. Ele não tá entendendo, né? Caralho, isso foi muito bizarro. Porque ele falou... Bom, é que eu... Putz, faz muito tempo que eu... Eu lutei uma, cara. E eu larguei porque machucava muito a mão. Mas eu acho que eu confundi os nomes. Ah, mano. Eu tinha certeza que guarda fechada por cima era eu ficar... Bom, eu tô errado, né? Se o jogo tá falando, você acha que o jogo ia estar errado e eu ia estar certo? Jamais, eu tô errado. Mas, enfim, eu tinha que ter ficado por baixo e ter finalizado. Eu não ia conseguir porque o cara tem muito mais vigor que eu, tá ligado? O treino é mais foda com isso, tá ligado? O treino é muito difícil. É um treino que, mano, eu tenho que rasgar meu rabo aqui pra conseguir fazer. Mantenha a montada frontal por 5 segundos. Ó, a montada frontal é montada e eu por cima, não é? É, só pode ser isso. Mantenha a montada por 5 segundos vai ser foda, velho. Filho da puta. Vai na perna, caralho. Meia guarda pra cá, vai, vai, vai. Agora montada, vai, 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 vai. Tá, boa. Treinar uma raspagem aqui. Uma parada que a gente vai fazer é os base também, né, mano? Tipo, eu tenho que ameaçar pra posição e cancelar, tá ligado? Ó, meia guarda. Meia guarda pro outro lado. Isso aqui é foda, mano. Parece que o NPC cancela muito fácil, tá ligado? As paradinhas. Mano, eu tô no máximo do meu... No máximo, no máximo do meu esforço físico, velho. Se eu for mais que isso, eu posso forçar e eu posso acabar me machucando. Ganhei 10 pontinhos, vou colocar esses pontos no Gil. Eu acho que eu vou conseguir aumentar uma das estrelinhas só, o que é meio foda, né, mano? Ai, ai. Acho que a última semana vai ser só de promo, viu, manos? 31 pontos. Dá pra colocar um pontinho mesmo, meia estrelinha só. Tem duas semanas ainda, beleza. Essa próxima semana vai ser só de promoção da luta. Deixa eu upar aqui na evolução. Luta agarrada, mano. Por baixo, né, mano? Que na real eu imagino que eu vou ficar mais por baixo do que por cima, tá ligado? Já acabou os pontos já, meu parceiro. Clinch não, golpe de clinch não, golpe no chão não. Não adianta tentar mais nada. Tudo bem, vamos promover a luta por enquanto. Essa semana acho que vai ser só de... De promover a luta, tá ligado? Apesar que não, velho. Eu vou ter que publicar nas redes sociais. Prever resultado na partida, irmão. Vai ser decisão. Vai ser decisão dos juízes. Não é o que eu queria, não. Gostei do gamer pra ti se concentrar na luta e não nesse absurdo. O quê? Eu tenho patrocínio, mano. Vamos ver o que eu tenho aqui. O espaguete do Fred já fiz. E agora eu tenho que fazer Hagen Realtors. Cinco lutas. Desbloqueou uma promoção. Levaram uma semana pra adicionar promoções. Ah tá, semana que vem. Você precisa concluir 50% de todas as promoções disponíveis. Caso contrário, corre o risco de perder o patrocínio. Beleza, então semana que vem eu preciso fazer coisa nova. Cara. Sobrou ponto pra cacete, mano. Sobrou 60 pontos, velho. Vou melhorar meu relacionamento com os caras. 20 pontos, mano. 20 pontos não tem nada a fazer nada com ponto. Com 20 pontos dá? Não dá, mano. Só simular o resto da semana mesmo. E agora eu preciso fazer o contrato de patrocínio. Vou publicar nas redes sociais. 25 sobre os 75 pontos, mano. Vamos ver que exercício que eu posso fazer. O que mais me dá aqui vai ser o jiu-jitsu mesmo. Levantada. Caralho, o desafio da levantada, mano. É o meu desafio mais importante na real, velho. Eu preciso deixar o cara me derrubar e ficar tentando levantar. Me derruba e levanta que é o que eu tenho que levar pra luta, tá ligado? Eu tenho que ter levantadas. Vai, irmão. Me derruba. É isso, mano. Vai. Será que ele vai me derrubar de novo? Será que ele vai querer tretar? Aí vai de treino livre. Esse combi aqui é bem legal também, hein? Ganchinho, ganchinho. Vamos tentar os ganchinhos. Aqui, ó. Opa, errei. Fuxa na base, vai. Ai, caralho. Beleza. Conseguimos fazer nosso treino de levantadas. É um treino importante pra gente. A gente tá no limite máximo do nosso condicionamento. É pra gente chegar na luta com tudo mesmo. Descendo a porrada, levando o bagulho pra treta, velho. Torçam por mim, chat. Eu vou ver se eu faço amizade com os jiu-jiteiros também, tá ligado? Chamar uns caras pra me ensinar um pouco de técnica no chão. Chamar uns brasileiros pra ensinar um pouquinho pra nós. Porque é o bagulho, mano. Luta no chão é o caminho. 24 pontos, mano. Dá pra colocar mais um pontinho em luta de chão, tá ligado? Por baixo é importante. Vai por cima também, velho. É que a chance de eu ficar por cima é muito baixa, né, mano? É mais fácil eu, tipo, jogar tudo que eu tiver por baixo, tá ligado? Por enquanto, que é, mano, mais desespero, mano. Eu preciso jogar pelo menos três estelinhas pra cada coisa. Não consigo ver vídeo, por mais que esteja liberado ali. Posso simular o resto da semana. E a gente vai pra semana da luta, chat. É o seguinte, essa é a hora de você tacar o dedo no like, de você torcer por mim. Mano, eu vou alutar essa aqui com os dois dedos no L2 e R2, irmão. Porque eu só não quero que esse maluco me leve pro chão, tá ligado? Mano, o que eu encaixar de golpe tá bom, velho. Encaixei o golpe, pum, recuei. Encaixei, pum, recuei. Eu vou deixar o maluco totalmente desestabilizado. Sem conseguir me levar pro chão. Se conseguir levar pro chão, irmão, tenho que segurar, tá ligado? Tenho que tancar, velho. Isso é foda, mano. Mas a gente vai conseguir, velho. Esquece seu like, um comentário bem legal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se vocês querem mais UFC, tem que apoiar, mano. Dá uma força pro bagulho. Vambora. Foco, chat. A gente não quer chão. Eita, luta dos dançarinos. Não, não faz isso pra chifre, caralho. Para de errar, Pati. Fiquei, cacete. Isso, caralho. Vambora. Fiquei, cacete. Fiquei, cacete. E o que foi uma corrida muito rápida para abrir aqui. Oh, cara. Quantos cacetes pode um homem absorver antes de ser separado? Um. Não acredito? Esse cara tem uma grande chance. Mas se ele for mais, ele vai dormir. Sim, ele está misturando tudo. Uma luta maravilhosa. E eles separam. Não, Pati, fica cacete. Segurei, segurei. Eu não caí, velho. Eu não caí, guys. Eu não caí, guys. Eu segurei, mano. Eu não sei o que tantas vezes, John, eu poderia ter assistido esse cara tirando o atento sem segurar eles. É quase como, sem desculpa. Você se sente bem para ele para finalmente conseguir isso feito. Agora, o que ele faz com esse topo? Oh, cara. Esse ground-n-pound é bom. Provavelmente meu favorito do estripeiro em MMA, e ele é tão bom como ele fica. O problema é que o opponent não está controlando o seu posto. Ele está permitindo o seu opponent se levantar. E quando ele faz, ele criou esse espaço cara, eu estava indo muito bem, velho. Tenho certeza que eu dei o bloco na hora certa, mas tudo bem. impossível é isso, mano? Acho que eu não sei bem como uma parada que eu acho que eu tenho que começar a fazer. Começar a trocar um pouco mais, deixar o cara mais confuso. Como eu fico insistindo na levantada, ele sabe que eu vou levantar, tá ligado? Eu acho que eu vou levantar, tá ligado? Não, 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 não. Eu acho que eu estou muito bem. Levanta. Não, 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 não. Levanta aí Meio do octágono Acabou, irmão, acabou, irmão O maluco tá caindo mole já O tigre Patife Mendez O maluco tá caindo Nocaut Mendez Rua 66 mil de dinheiro, irmão Mais 7 mil fãs 2 evolução 10 pontos de evolução de luta Bônus contratual nenhum Depois eu tenho que ver Quem vai me dar bônus contratual Manos Manos, 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 manos Finalmente, velho E eu preciso insistir no treino de Gil E o por baixo, tá ligado Porque eu não quero levar a luta pro chão Então quando o cara levar a luta pro chão Eu tenho que estar por baixo Mas eu tenho que saber levantar, tá ligado E esse é o caminho da vitória De El Patife Mendez no UFC Se você gostou, não esquece seu like Se você não é inscrito, se inscreve Se você não deixou um comentário ainda Deixa Se você já deixou, deixa outro Muito obrigado a quem assistiu Desculpem a demora Tem novidade vindo Vocês vão entender É nóis, chat Um beijo Só vamos que o bagulho é louco Vambora, caralho Deixa eu ver se vai ter historinha Eu já ia encerrar o vídeo Mas eu não vou encerrar o vídeo Porque às vezes tem cutscene Ah, o Anderson Silva se aposentou, mané Vai virar streamer, certeza Próxima oferta de luta E only 18-2 no card 13 mil pra participar Só vamos Aceita a luta Nos vemos no próximo vídeo Tamo junto Cinco semaninhas de treino O bagulho é louco Só vamos Um beijo, é nóis E tchau